Oi meninas, voltei mais um vídeo e o vídeo de hoje é pra gravar uma tag A tag que se chama Blogueiras de Negras Várias blogueiras já responderam essa tag, eu acompanhei algumas meninas que eu sigo E que responderam essa tag pras seguidoras delas E algumas leitoras me convidaram também a responder essa tag Que tem uns pequenininhos bem interessantes Então se você gosta de acompanhar esse tipo de vídeo, é só continuar assistindo E o batom que eu estou usando hoje é esse batom aqui da Smart Makeup Eu recebi ele na caixinha da Gamebox de junho E ele é essa cor aqui, rosa bem aceso Fica bem claro na boca, dá um destaque muito grande pros lábios E o nome dessa cor é o BTM, B de bola, T de tatu, M de mamãe, 04 E ele é um batom mate E pra quem viu os outros vídeos aí que eu mostrei pra vocês as linhas da Gamebox Deve ter reparado, né, que eu não postei ultimamente o vídeo da Gamebox que eu recebi Mas provavelmente vai ser um dos próximos vídeos aí Eu vou mostrar tudo direitinho pra vocês O que eu recebi nas caixinhas, tá bom? Então é só continuar acompanhando aqui no canal A primeira perguntinha pede pra eu falar o meu nome completo O nome do canal e o nome do blog Muita gente não sabe, algumas pessoas sabem Se vocês repararem aqui em cima, onde fica o link do meu canal Vocês vão ver que no final do www.youtube.com Aparece o meu nome, tá? Então o meu nome não é Eva, meu nome é Evanice Sim, meu nome é Evanice Esse nome, por quê? De onde veio esse nome? Esse nome surgiu do nome do meu pai Meu pai de sangue, porque também tem muita gente que não sabe A sua filha adotiva Gente, é muita coisa, a minha história é muito longa Inclusive eu pretendo gravar um vídeo Contando pra vocês sobre essa minha história Sobre a história da adoção e tudo mais Então eu não conheci meu pai de sangue Mas o nome dele era... Ele já faleceu muito, que eu estou falando o que era Era Evanilson E aí por isso que a minha mãe resolveu colocar esse nome Evanice Coisas da Bahia, né, gente? Coisa do pessoal do Nordeste Gosta de colocar esses nomes assim, diferentes E foi daí que surgiu o nome Eva, né? Do meu nome original, que é Evanice E ficou como se fosse um apelido, né? Ficou um apelido, na verdade Então de muita gente me chama de Eva Só que, gente, o vídeo é Tag vlogueiras negras Eu estou contando aqui a história da minha vida Eu também tenho um outro nome Que é Karine Sim, gente, eu tenho três nomes É a Evanice Karine Porque, como eu falei pra vocês Eu sou filha adotiva Então a minha mãe, quando ela me adotou Ela passou a me chamar de Karine Porque ela queria trocar meu nome Mas depois ela não conseguia mudar Enfim, é uma história bem longa E eu pretendo realmente gravar um vídeo Só pra contar isso Mas algumas pessoas da minha família Me chamam de Karine Muita gente que me conhece Principalmente vocês que me seguem Me chamam de Eva Mas o meu nome verdadeiro é Evanice Gomes Lima O nome do canal, como vocês já sabem É Eva Lima E o nome do blog é Pequena Eva vai Eva Lima E esse nome Pequena Eva por quê? Porque todo mundo, quando eu falo Que meu nome é Eva Todo mundo canta pra mim a música Minha pequena Eva Eva É um karma isso na minha vida Mas eu gosto, tá? Pode cantar que eu gosto Não sou pequena Eu tenho mais de 75 Mas eu gosto da música A segunda pergunta é Há quanto tempo é blogueira e youtuber? É, vai fazer 3 anos Que eu tenho blog e canal O blog e canal surgiu mais ou menos Na mesma época Então vai fazer 3 aninhos A terceira pergunta Como sempre Estou aqui com a cola E eu vou ler porque a pergunta é grande, tá? Então a terceira pergunta é Você acredita que as blogueiras negras Encontram maiores dificuldades Que outras em se estabelecer como tal? Se sim, por quê? E quais essas dificuldades? Eu acho que é notório pra todo mundo Que sim, meninas negras Mulheres negras Elas têm dificuldade de se estabelecer como tal, né? Como tal na sociedade Seja profissionalmente Seja na questão estética Seja na questão da intelectualidade A gente sempre tem que provar Que sim, a gente consegue Sim, a gente é normal Como as outras pessoas Então assim, mulher em si, né, gente? Já tem que provar Que tem uma capacidade intelectual boa Então eu acho que sim As blogueiras negras Elas têm uma maior dificuldade De se estabelecer De se tornar o canal O blog dela Mais profissional Até mesmo assim Tem uma maior dificuldade Das empresas darem credibilidade Para as blogueiras negras Não que não dêem, tá? Tem algumas empresas Muitas empresas, na verdade Que também dão credibilidade Para as blogueiras negras Só que a gente sabe Que é mais complicado A gente vê aí Vários canais estourados De meninas loiras De meninas brancas Muitas delas Eu acompanho Sou apaixonada Pela Tassiela Alcolé Que alcançou aí Mais de um milhão de seguidores Chegando em um milhão e quinhentos Só que a gente vê muito Esse padrão aqui no YouTube Das blogueiras E blogueiras maiores A gente vê muito isso Menina branquinha Loinha Do cabelo liso Não, 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 não Mas eu acho Que tá mudando-se A pergunta de número 4 é O que você acha Das blogueiras negras Brasileiras Bom, eu acompanho várias Blogueiras negras Brasileiras E tanto que moram aqui no Brasil Quanto as que moram no exterior E eu acho muito legal O trabalho delas E como eu disse pra vocês Eu acompanho várias E acompanho algumas meninas aí Que vem crescendo bastante Que vem fazendo um trabalho Bem profissional aqui no YouTube E eu fico do lado de cá Só torcendo Pra elas conseguirem Cada vez mais e mais Alcançar lugares Cada vez mais altos A quinta pergunta é Você acompanha ou segue Alguma blogueira Espera aí Alguma blogueira negra Estrangeira Então, gente Sim, eu acompanho Algumas blogueiras negras De fora Mas eu não vou saber Falar o nome aqui pra vocês Até porque eu não sei Muitas dessas blogueiras negras Elas têm um nome Não... Às vezes o nome do canal delas Não é o nome delas mesmo Às vezes tem um nome Um número e tal Então, assim de cabeça Eu não vou saber Falar pra vocês agora Mas eu acompanho Um pouco mais acompanho O que eu acompanho mais mesmo São meninas brasileiras Que foram morar fora Até porque eu não sei Falar inglês Eu não entendo muito bem O que as pessoas falam Quando... Falam, assim Conversando mesmo em inglês Até consigo ler Algumas coisas Se escrever algumas coisas Sem falar pouquíssimas coisas Então, eu não consigo entender direito A não ser quando é um tutorial De maquiagem Que a menina tá mostrando Que ela tá fazendo Então, a gente vê Mas a gente entende Mas entender mesmo O que a pessoa tá falando Eu não entendo Então, eu acompanho muito pouco Eu acabo acompanhando mesmo Meninas brasileiras Que foram pra fora A pergunta número 6 É... Complementa a pergunta número 5 Diz assim Se sim, quais as principais diferenças Que você vê Entre as blogueiras Entre as estrangeiras E as brasileiras Bom, eu acho que é notório, né Quem aí segue blogueiras estrangeiras Vê que elas conseguem Ficar assim Pareado Mas pareado Uma coisa mais que igual Com as blogueiras brancas Também Dos países delas Então, assim Não tem essa discrepância Tão grande Que nem aqui no Brasil Blogueiras negras de fora Conseguem mostrar o seu trabalho Conseguem se estabelecer E se profissionalizar Gravando vídeos pro YouTube E fazendo postagens de blogs A pergunta número 7 É... Você acredita que algum dia As blogueiras negras Serão mais valorizadas no Brasil? Sim, eu acredito Eu tô vendo um movimento bem grande Das empresas investindo Em blogueiras negras Então, assim Porque pra blogueira crescer Ela, claro Que ela depende muito Desseguidores A gente depende muito De vocês Curtir o nosso vídeo Comentar os nossos vídeos Compartilhar as nossas postagens Porque assim A gente vai alcançar Públicos maiores Públicos diferentes Só que a gente também depende Das empresas Quererem investir na gente Então, a partir do momento Que as empresas Voltam com o olhar delas Pra nós Blogueiras negras Então a gente consegue Alcançar Lugares maiores Patanários maiores Oito Você acha que as blogueiras Negras brasileiras Deveriam se unir mais? Com qual finalidade? Eu não acho que as blogueiras Negras brasileiras São desunidas Não de uma forma geral Eu, por exemplo Eu tenho várias amigas Blogueiras negras E não negras Que eu converso Assim quase que diariamente Então eu não vejo Uma desunião Eu vejo assim O distanciamento Daquelas blogueiras Que conseguem Alcançar Um espaço maior Sabe? Eu vejo que elas Meio que se distanciam Das menores Mas eu acho que isso Acaba sendo uma coisa natural Às vezes não Por maldade das pessoas Da pessoa, né? Que chegou Naquele lugar mais alto Mas porque ela acaba Andando Convivendo Fazendo vídeos Em conjunto Com blogueiras Que são do nível dela Então acaba que Cria um distanciamento Mas eu não vejo Como é desunião Eu acho que as blogueiras Negras elas são unidas Sim Pergunta 9 O que você gostaria Que fosse diferente Na realidade atual Das blogueiras negras Brasileiras? Bom Eu não sei muito bem Como responder Essa pergunta Que eu gostaria Que fosse diferente Mas eu acredito Que é basicamente Isso que eu falei Para vocês Que é uma coisa Que eu acho Meu cliente Eu acho que já está acontecendo Que as empresas Estão voltando O olhar mais Para nós Blogueiras negras Então a partir do momento Que as empresas Decidem investir Na gente Percebem que A gente está fazendo Um trabalho legal Então vai ser Uma consequência O nosso crescimento Então eu acho Que é basicamente isso A gente tem Um retorno da empresa Porque público A gente tem Sabe Eu tenho Vocês aqui Que me seguem O canal Graças a Deus Já passou de 10 mil inscritos Pode não ser Uma coisa tão grande Mas é um número expressivo Eu tenho noção disso Então assim Eu acho que falta mesmo É As empresas Investirem um pouco mais Na gente Para a gente poder ter Um retorno financeiro Porque gente É um trabalho também Claro que a maioria das meninas Começam a gravar vídeos Fazer postagens Meio que como um hobby Mas chega um momento Que vira um trabalho Então assim Para a gente poder também Crescer com o nosso canal Trazer conteúdo melhor Conteúdo diferente Para vocês A gente precisa de uma coisa Em empresas Não tem jeito A pergunta de número 10 É Pede para citar Três blogueiras negras Brasileiras Favoritas E por quê Então assim Eu estou acompanhando muito O canal da Camila Nunes Muitas de vocês devem conhecer Ela tem um canal Onde o foco é maquiagem Cuidado com a pele Então é bem legal Eu aprendo bastante coisa No canal dela Então assim Ela está crescendo bastante Está fazendo um trabalho bem legal Então Fico muito feliz com isso E acompanho o trabalho dela Outra de blogueiras negras Que eu acompanho É a Joyce Carter Que ela é brasileira Ela não mora aqui Ela mora na Dinamarca Se não me engano E eu acompanho o canal dela Sempre que posso Eu gosto muito dos vídeos dela Ela tem um estilo Bem parecido com o meu É um estilo meio suave Que a gente chama Que é aquele estilo Mais street Que chama o estilo de rua Aquelas roupas mais folgadas Aquela coisa do pessoal Que curte charme Que robe e tal Então É um estilo que eu curto também Eu também gosto de roupa Mais meilhinha Mais romante Mais menininha Mas eu também gosto Desse estilo de roupa Mais despojada Então eu acabo acompanhando O canal dela Mais por conta disso Apesar do principal foco Do canal dela Também é virada com o cabelo Mas eu me identifico mais Com o estilo dela Então eu gosto muito Do canal da Joyce A terceira blogueira Que eu acompanho Muito fofa Muito querida Muitos de vocês Já devem conhecer o canal dela Que é o canal da Mi Da Michelle Shirai E ela mora no Japão Ela é brasileira E mora no Japão Então como eu disse pra vocês Eu acompanho Blogueiras brasileiras Que moram fora E acho bem legal E isso De você conhecer um pouquinho A cultura de outro país Pergunta de número 11 Você se vê fazendo esse trabalho Por muito mais tempo Se sim Como acha Que o seu canal Estará daqui a um ano Sim eu me vejo Fazendo esse trabalho Por muito mais tempo Porque é uma coisa Que eu gosto realmente Eu gosto muito De sentar aqui Ligar a câmera Gravar vídeo Claro que não é só isso Tem todo um trabalho por trás Depois a gente Grava o vídeo A gente tem que editar A gente tem que postar A gente tem que compartilhar Em redes sociais Mas é muito gostoso Esse momento De sentar aqui E parar pra conversar com vocês Então sim Eu pretendo ficar aí Gravando vídeos Por muito, muito, muito Muito, muito tempo E como eu vejo Meu canal daqui Pra frente Daqui a um ano Eu vejo meu canal crescendo Espero muito Que ele cresça Cada vez mais Eu sei que eu tenho Que fazer algumas melhorias Aqui no canal E a principal melhoria Que eu pretendo fazer É a compra de uma câmera nova Porque eu percebo Muitas meninas novas Aí no YouTube Já com uma câmera legal Já com uma imagem boa E eu tenho noção De que a imagem do meu canal Ela não tá boa Eu já cheguei Num patamar Que já era pra eu ter comprado Uma câmera nova Mas me perdoa Eu vou comprar Então eu acho que é isso Eu quero investir Mais no meu canal E eu acho que Fazendo um bom trabalho Investindo no meu canal Acho que consequência É o crescimento Porque quando a gente Faz um bom trabalho Geralmente esse trabalho Tem que ser reconhecido Então espero que o meu canal Cresça cada vez mais A pergunta número 12 Ela não é uma pergunta É uma indicação Pede a gente indicar 5 blogueiras negras Pra responder essa tag Só que as blogueiras Que eu acompanho As blogueiras negras Que eu acompanho A maioria já respondeu Então eu vou deixar Essa tag livre Pra quem quiser responder E se você aí Também é leitura De uma outra blogueira Vai lá no vídeo dela No canal dela Comenta pra ela responder também Porque foi assim Que as minhas leitoras Fizeram Elas me marcaram Pediram pra eu responder Então se vocês Seguem outras blogueiras negras E querem ver a resposta Delas Pede pra elas responderem também Tá bom? Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Se inscreva Pra acompanhar os próximos vídeos Se você não é inscrito Tá? Essa semana Eu já liberei dois vídeos E pretendo liberar mais um Até domingo Então volte aqui no canal Pra ver o próximo vídeo Um beijo enorme Até mais Tchau